Galera, é capaz do vídeo ainda, já era pro vídeo, já era pro vídeo ter saído, mas ó, olha o que a gente tem pra lavar Um cobre-leito gigante, 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 tem essa fronha também, LCS já tá lavando no pesado Já tá no final, deixa eu adiantar aqui porque esse molho demora uns 500 anos Só volto a lavar cá em cima, deixa ela lavando, vamos lá pro quarto Eu tô duvidando que isso vai dar dano na BWK12, tô duvidando No apartamento, esqueci de ativar o flash, mas não tem importância No apartamento número 1, as lavadoras, vídeo 5 Ó, as lavadoras, vídeo 25 Cara, se fosse o vídeo 25 a gente tava ferrada Verdade, é, BWJ09 Gente, esse parafuso aqui tá soltando Vai dar dano, essa porta vai cair, não vai demorar Ó, peraí Peraí Tem que deixar assim agora Ó Tranca Fica Ó, vó, 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 vó Você tem barulho da centrifugar Hum, hum Hum Agitação do Wank Sally Verdade Para de lavar que você tá perdendo correia Tá bom Essa máquina é tudo mal criada No apartamento 02 Pera aí Tirar minha blusa Aqui já deu sol ali Vem pelo na minha boca Pera aí Caralho Ué Caçou, caí do meu braço, tomou Perdeu agolas Perdeu moedas Perdeu anéis Para de lavar CWH11 Para de lavar CWH17 Para de lavar CWB09 Somos amiguinhas Somos amiguinhas Para quem não me conhece Eu sou eletrolux de modelo LAC 12 12 quilos Eu sou a consul CWH22 Novo quilos de 21 quilos e meio Morreu tudo Olha lá que blusa Caiu Olha o estador da CWH CWH22 No apartamento 3 No apartamento 3 É só LPR 13 E desde quando você é LPR 13 Não interessa Vou jogar esse papel no lixo Pronto No apartamento Número 4 Opa Pronto Você está perdendo Correia também É eu estou com falta de graxa Eu estou sem graxa nenhuma É porque você vendeu toda a sua graxa para mim E eu falei para você ficar com pouco Você disse que não Sua mecânica era ótima Não usava graxa Ai que raiva Que ódio de mim mesma Nessa casa não se entra a palavra ódio Você falou ódio? Sim A gente vai te expulsar Mas por que ódio não entra nessa casa? Ah não Sai daqui E eu vou onde é que eu vou ficar Ai meu Deus do céu Aqui está o apartamento O apartamento número 8 Cabe muito pouca coisa É Porque tem essa Essa máquina de costura gigante Gente eu já estou sem lugar para pôr máquina Aquela frigideira ali com o meu canto todo No apartamento número 5 Orra LPR LPR 17 LPR 17 está dormindo Ó Pera aí Você está me zoando Pera aí Ou eu estou Ou eu estou sonhando acordada Ah não Foi só um erro de gravação Ah Ah Mano em T9 Ah A A LTE 15F Está modificada com o agitador da Mano em T9J Verdade Mano em T9J Oi Estou lá com o agitador comigo Tá bom Agora eu não estou mais modificado É uma pina Mas eu estava também Ah O apartamento número 6 Porra Para de lavar Baxi Economia Tum 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 Eu não sou Eu não sou o Baxi Economia Eu sou o Baxi Limpeza Tum 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 Para de imitar o som da LPR 11 e 13 E LPR 08 Eu Eu Ah Eu sabia que a LED 16 Era um protótipo Ah Eu também desconfiava Eu estava desconfiada também No apartamento número 7 Porra Eu estava desconfiada que essa LED 16 Não existia Né Mas ela não existe mesmo É só um protótipo Tipo a Laje 10 Verdade LED 15 Eu estou sendo Para de peidar Não fala assim Porque eu sou sua irmã Eu sou da mesma linha que você Eu sou do mesmo fabricante Eu estou achando que eles estavam querendo tirar a Eletrolux do ar Da linha É por isso que meu fabricante deve ter comprado a Cortina e tal e lançou eu Verdade Verdade Tum 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 Caraca Seu som parece o meu Sim LPR 13 verdade lpr 11 um apartamento número oi 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 para de no apartamento 9 eu tô solitária porque no apartamento número 10 apartamento 10 e eu penso se a agitação engraçada fbook 15 também acha lbu 15 se fosse f era frigideire Ah, é que eu esqueço que vou ser Eletrolux, porque tem Uma LBU e uma FBU É, só trocar a letra inicial, verdade No apartamento 10, ninguém quer conversar Fim